Fala galera, beleza? Bom, fazer o primeiro teste com a GoPro aqui, bora lá! Bom galera, fazer o primeiro teste com a GoPro, vamos ver se a posição vai estar perfeita aí, show, só um teste, bora lá! Primeira vez também usando a GoPro desse jeito, bora lá! Tchau! 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 Bora lá! Tchau! 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 Aqui é a praia atrás de casa, bem pertinho, pra voltar lá agora, a favor do vento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar de novo. Vamos lá. Vamos ali, vamos voltar de novo. Vamos lá. 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 Tchau. Tchau. Vou voltar agora a favor do vento. Tem que ver com outro vento. Tchau. 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 Bom galera teste finalizado. Espero que ficou bom as imagens aí. Como eu falei só vou ver na hora da edição. Mas espero que ficou boa. Se gostou deixa o like. Se puder também compartilha. E para quem não é inscrito no canal se inscreve. Então agora. Como vocês já sabem. Nova câmera para o canal. Agradecer também ao meu pai. Ele comprou a câmera para mim. Estava precisando muito. Então agora a qualidade dos vídeos. Vou melhorar bastante. Então valeu. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.